O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março, quase daqui a oito dias. E tem como objetivo colocar em discussão assuntos importantes relacionados à manutenção de nascentes, proteção de cursos d'água, qualidade e reaproveitamento desse recurso natural, entre outros. No Vale do Aço, o projeto Reabastecer acolhe famílias interessadas em guardar as sobras, o que é descartado pela máquina de lavar para o uso para outros fins. A Luzia lava roupas uma vez por semana. E para não desperdiçar a água, ela a utiliza para a limpeza da área externa da casa. É melhor aproveitar, porque é queixão, não precisa de muita coisa. Está fazendo duas coisas, né? É, duas coisas ao mesmo tempo, né? Aproveitando a água e lavando a roupa. Em Coronel Fabriciano, um projeto quer conscientizar os moradores sobre o reaproveitamento da chamada água cinza, aquela que sai das máquinas de lavar. A iniciativa é da Prefeitura, que cadastrou dez famílias. Cada uma delas recebeu um kit de reuso da água. Este recipiente é capaz de armazenar até 200 litros de água que sai da máquina de lavar. As famílias fizeram o cadastro no dia do aniversário da cidade. Hoje a gente levou a proposta desse programa no nosso estande de meio ambiente e apresentou um pouco para as famílias, quem teve interesse, preencheu o formulário e cadastrou para estar recebendo essas bombonas, que seria um projeto que ia ser lançado nesse mês, que é o mês em comemoração do dia da água. Aqui na casa da dona Luzia, a máquina de lavar roupas dela é de 11 quilos e gasta em média 160 litros de água por ciclo. Só que esta água não vai ser desperdiçada. Ela vem para esta bombona e daqui, olha, vem direto para esta torneira. Quando a gente abre, olha a água aqui, que pode ser utilizada para vários fins domésticos, principalmente na limpeza de casa. Bom para a Luzia, que encontrou uma forma mais prática para armazenar e utilizar a água na casa dela. Pelo que eu vejo, vai ficar mais fácil para a senhora? Vai ficar bem mais tranquilo para mim, vai ficar bem mais fácil. Porque eu tinha que tirar do tanque, carregar, e aqui eu já pego uma mangueira e levo para lá, fica mais fácil. A expectativa é que o projeto possa ser ampliado no município. No projeto agora, a gente pretende sim dar sequência, a gente vai fazer acompanhamento trimestral das famílias para ver essa questão da redução da água também, para ver como o projeto está sendo desenvolvido em cada residência. E é só procurar o setor de meio ambiente da prefeitura, através do telefone 3406-7595, que a gente vai fazer no cadastro.